Tá gostando desse filme? Demais, né? Cinema é bom, né? Cinema, DVD em casa, hein? Um melhor desse, um equipamento desse, um PQ3, tão melhor. Essa é a novidade, o PQ4 que você já tem aqui a pronta entrega, né, Márcio? Pronta entrega aqui no MC Glow, a única loja em São Paulo que tem esse equipamento a pronta entrega. Vou dar uma pausa aqui pra vocês verem agora a melhor explicação. Vem aqui conhecer esse equipamento a pronta entrega, performance 1.4 GHz, toda a arquitetura Intel, motherboard Intel, gabinete Intel, é fantástico. Quem gosta de tecnologia não pode perder essa oportunidade de vir aqui conhecer o PQ4 pra toda a entrega da MC Glow. Não, não fala muito, não, que o pessoal tem que vir até aqui, tem que estar curioso. Exatamente, vamos vir aqui. Inclusive pra saber do preço, que é uma surpresa. Com certeza. Você não vai contar, não. Com certeza de financiamento, configurações, o que você quiser, com certeza tem aqui a pronta entrega. Agora, o que a gente vai falar aqui, Márcio? A gente mostrou o PQ4, mas vamos começar falando o preço de um AMD K62500, tá? O pratinho com multimídia e internet, com 64 GB de memória RAM, ele vai sair por apenas 1.269 reais, ou 24 parcelas de 82 reais por mês. Agora, esse mesmo equipamento no pacote, com mesa, a cadeira giratória, a impressora já tem tinta colorida, estabilizador, tudo que você tá vendo aí na telinha, tá? Com o pratinho por 1.599 reais, ou 24 parcelas de 104 reais por mês. Mas você não quer um K6, você quer um PQ3, PQ3 600. Você que eu tô deixando tudo por sua conta hoje, né? Pode deixar que eu mando bem, eu mando ver aqui. Então vai. 64 MB, o rádio diz que de 20 GB, multimídia e internet, penteu 3.600 por apenas 1.549 reais, ou 24 parcelas de 100 reais por mês. Sendo que todas essas parcelas são pra você começar a pagar daqui 60 dias, tá? Temos mais de 720 planos de financiamento, menor taxa de juros do mercado, e pronta entrega da MCGRO, com credibilidade e garantia de 6 anos de shop tour, 12 anos de mercado. Agora, seu cliente quer uma outra configuração, se nota. Aqui, vem aqui, escolhe. A configuração que você quiser, temos aqui pra te oferecer. Então, falou tudo. Agora, qual é o seu endereço? Aqui é na Vila Prudente, a vinda do professor Luiz Inácio Dianha, Amelo 1526, o telefone daqui é 63470299. Também temos loja no Tato Pé e Santana. Liga pra cá e se informe, 63470299. MCGRO. Liga.